Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês um pouquinho sobre a queda do Mama ao longo dos anos. Sim, gente, o M.N.E.D. Music Awards, que se tornou o Mama Awards, era, sem sombra de dúvidas, a maior premiação da Ásia, a com mais prestígio, a que todo mundo que era fã dos artistas asiáticos de K-pop queria mais ver quando chegava o final de ano, e era um divisor de águas na vida de todo idol de K-pop que conseguia um dos The Sangs, que são os Grand Prizes da noite, os grandes prêmios. Realmente a gente já teve momentos incríveis no Mama. A gente sempre fala do Mama todo ano. Ontem foi o segundo dia do Mama desse ano, ou seja, finalizamos mais um Mama de 2023. A gente já teve diversas edições com muita história, com muitos momentos que marcaram pra sempre a música sul-coreana e muitos momentos que realmente vão ficar pra sempre marcados nos fandoms desses artistas. Quem consegue se esquecer de grandes momentos como a Ryunar, beijando no palco do Mama, o The Sang de 2016, do BTS, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais marcantes e emocionantes da carreira dos meninos. Então muita coisa já aconteceu nesse palco que pra sempre vai ser memorável no K-pop. Então o que aconteceu com a maior premiação da Ásia? Por que agora ela já não tem mais o mesmo prestígio? Quais os erros que foram cometidos pra gente chegar no ponto dos fãs de K-pop e o Stan Twitter nem saber que dia que o Mama era? A gente ficou sabendo pelos tweets de algumas contas maiores de K-pop no Twitter. A gente falou, meu Deus, é amanhã já? Como assim? Como é que a gente passou do evento mais aguardado da história do ano do K-pop pra isso? Se inscreve no canal da Like nesse vídeo que nós vamos falar. Até o final, tudo pra vocês. E a gente vai fazer pontos bem interessantes nessa análise. Eu sei que vocês gostam. Nos ajudem a chegar em 300k. Todo criador aqui nessa plataforma perde tempo no início do vídeo pra vocês irem lá e comentar. Mas é por um motivo. É por um bom motivo. Sim, é muito importante vocês também irem seguir a gente nas suas redes sociais porque a gente tá por toda a internet, gente. Principalmente no nosso Instagram que a gente tá quase chegando a 100k. Vai lá, segue. Se você gosta de drama, é o lugar pra você. Porque se você fica só aqui você perde muito conteúdo das notícias, tá? Bom, como a Nath disse, ontem e antes de ontem, terça e quarta, foram os dias do Mama Awards, né? E todo mundo ficou muito surpreso de ver que o Mama já tava chegando e que ninguém tava falando sobre isso. Porque há alguns anos atrás todo mundo já aguardava ansiosamente. Se programava pra acordar mais cedo no nosso caso, porque a gente tem que acordar cedinho pra ver o Mama. Todo mundo ficava fazendo isso. Tipo assim, felizão da vida. Religiosamente, né? Religiosamente. Todo ano pra poder acompanhar as entregas de prêmios pra ver quem iam ser os artistas que iam levar os dessangues pra casa. Quais iam ser as maiores performances da noite. Porque o Mama sempre foi marcado por performances muito marcantes, muito icônicas, que marcaram o K-pop. Mas, na verdade, esse ano a gente não teve isso. As pessoas não estavam empolgadas pra ver o Mama. E muito disso, principalmente, se deu por causa da line-up do Mama. Muitos dos grandes artistas que marcaram o ano de 2023 não estavam presentes no Mama. Como é que a gente conseguiria conceber uma premiação de final de ano sem Stray Kids, sem Expa, e principalmente, sem Ivy e sem New Jeans? É muito estranho. Não tem Stacy, não tem o Itzy, não tem ninguém que fez... Não tem MCG. Ninguém que fez esse ano incrível tava lá, entendeu? Então, foi muito diferente, assim. E a qualidade das performances do Mama não é a qualidade dos talentos dos idols. Isso não muda, mas, assim, a qualidade dos aparatos dados pras performances do Mama ladeirou bastante, gente. A gente viu algumas performances ainda que foram grandiosas, interessantes. Foi muito legal de ver, a gente já viu umas coisas interessantes. Nem foi o pior Mama dessa leva de Mamos ruins, sabe? O Mama do ano passado pra mim ainda foi o pior. Sim, 2021, então, nem o que diga. Não, muito ruim, mas... Ainda assim, tipo, gente, a gente tá falando do Mama Award, sabe? O Mama já foi palco da Reunion Secreta do 21. Um lugar que já foi palco das maiores performances do Exo. Quem consegue se esquecer daquela performance onde o Kai de Transformer ele tá, sei lá, com uma colheira. Uma kriptonita. A gente já teve performances do BTS que são incrivelmente lendárias. O Mama de 2016 é pra sempre um divisor de águas na carreira do BTS. Quando a gente fala sobre performances, entendeu? A gente já teve muitos momentos, assim, eu digo até de valor de produção mesmo. Que as performances pareciam caras, pareciam sofisticadas e nesses últimos anos não tá parecendo isso. Mas, enfim, não dá pra gente falar que foi só por causa disso que o Mama caiu porque, às vezes, a questão de valor de produção tá nos olhos de quem vê. Isso não faz uma performance. Eu acho que se a line-up estivesse lá, ninguém ia ligar pra isso, assim. Mas a gente vai agora listar os motivos. Por que a gente acha que a queda do Mama realmente começou a vir e veio forte? Um dos principais motivos pra queda do Mama e que a gente precisa falar aqui é a credibilidade dos prêmios dados no Mama. Há muito tempo o Mama vem sofrendo com esse tipo de crítica, mas principalmente agora quando a gente sabe a importância dos charts, por exemplo, no K-pop, a gente consegue ver como que o Mama trabalha de uma forma diferente, como os prêmios são dados de uma forma diferente. Além daquela dinâmica sem presença, sem prêmio, que a gente vai explicar pra vocês também que o Mama adota firmemente, a gente tem visto a credibilidade de outras premiações aumentando muito mais, tipo o Melon Music Awards, que ele é baseado no Melon Charts, que é o chart mais importante do K-pop. Então, é uma premiação que ao final do ano e ao longo dos anos, a gente tem visto que tem sido mais fidedigna com o K-pop que a gente viu ao longo do ano, sabe? É, assim, o que o Mama faz é ir na contramão. Antes, eu acho que, como o Mama era a única grande premiação que tinha o nível de prestígio que o Mama tinha, eles tinham os critérios que eles queriam usar e ninguém ligava, não tinha realmente uma prestação de contas de como. Agora, eles até liberaram, tá, depois de ter uns anos, já que a gente já sabe quais são as contas que são feitas pra cada coisa e tal. Tanto que esse ano, mesmo que os artistas tenham comparecido ou não, a gente já sabia quem ia ganhar e não tinha mais essa coisa de aparecer ou levou. que antes, em outras edições do Mama, a gente via fortemente. E é uma coisa que muitos artistas já tinham notado, inclusive, a gente já sabe, né? O D-Drag já deixou os seus dois centavos aí no próprio palco do Mama, dizendo o que ele achava da premiação. Outros artistas como o Jim já chegou a dizer, cara, tem muita falcatrua, né? Nas coisas assim, dos chats e das coisas e tal. não tem que ficar engolindo o sapo mais. Então, tipo, eles sabem, os artistas sabem. E os artistas que já tem um secto de fãs grande e história e legado no K-pop, é igual a Anitta, não precisa mais ficar engolindo o sapo. Igual a Anitta falou, nunca mais piso no Rock in Rio porque eles não me dão o que eu mereço. E é isso, um artista que tá no nível do Big Bang, do BTS, não tem que ficar engolindo o sapo mais. E esse ano a gente tá vendo o que? A revolta dos Go Groups, né? O Ivy e o New Jeans não tem que ficar engolindo o sapo pro mano mais. É, porque mesmo assim, gente, não tinha como a Eminet fazer essa questão do sem presença, sem prêmio com o New Jeans porque simplesmente tinha como dizer que o artista do ano não é o New Jeans com tudo que elas fizeram esse ano. Tinha como dizer que a música do ano não era a Ditto. Gente, é a música que mais pegou o Porto Real Kill na história do chart coreano. Todos os idols dessa história dançaram essa música. Essa música viralizou bizarramente. não tinha como eles darem pra outra pessoa o prêmio. Então, mesmo o New Jeans não estando presente, dois dos The Sang foram dados pra elas porque não tinha como dizer que não foi. A revolta do proletariado, entendeu? Então, muitos anos já que o Mama tá sofrendo essas críticas de não ser um show ilibado ao premiar os seus artistas e por isso tantas empresas têm problema com o Mama, inclusive a YG. Por isso que a gente nunca viu o Blackpink pisando no Mama. O Blackpink nunca levou um The Sang. Foi no Mama? Nunca foi. uma performance. E nunca vai. Nunca vai. Os problemas que a YG tem com a Mnet, com o Mama são mais velados. A gente não sabe dizer exatamente qual que é a raiz dessas questões porque não são tão explícitas pra gente, mas provavelmente... mas temos vídeos bem legais aqui desflinchando tudo. Mas tem mais empresas também que têm desavenças com o Mama e alguns até mais explícitos, como a SM. E esses problemas, a gente fala que é de anos, é de anos mesmo. O Mama começou ali nos anos 90 e em 2007 a gente já teve os meninos do Shinwa, dois membros do Shinwa, simplesmente cancelando a presença deles no Mama uma hora antes do evento começar porque eles estavam discordando e achando que estavam tendo fraudes e falcatruas ali na hora de nomear os vencedores das categorias. Ou seja, desde 2007 a gente vê pessoas assim boicotando o Mama na tora. O Shinwa acostumava a ser de SM. Pra quem não sabe, a gente também tem o caso clássico. Foi totalmente absurdo aos olhos da SM e foi imperdoável quando eles convidaram os três membros do TVXQ que saíram do grupo processando a SM pra receber um prêmio, entendeu? É bem complicado. Em nome do TVXQ que hoje a gente sabe que são apenas dois integrantes oficialmente que não estavam representando o TVXQ por lá aí na hora da categoria eles deixam os três subirem eu entendo eles subirem porque eles fazem parte da história do grupo até aquele momento. Mas... Eles estavam em processo judicial com a SM tipo, rolando naquele momento. Eles já não eram mais TVXQ e eles foram convidados isso pra SM como diria a Kylie Jenner Unforgivable in my box. Bateu. Tanto que tipo assim no ano seguinte nenhum ato da SM foi no Mama. E a gente consegue ver direitinho esse negócio de sem presença sem prêmio porque a música D do Girls' Generation foi tipo assim gigantesca na época e não levou nenhum prêmio no Mama. Por quê? Porque nenhum a SM estava presente as meninas não estavam presentes elas não iriam levar o prêmio. E o Mama ainda podia fazer isso. Tipo assim era o Mama era a maior premiação da Asia tinha esse prestígio então não tinha como esse ano eles fazerem com o New Jeans mas em 2009 tinha como eles fazerem com o Girls' Generation e eles fizeram na cara dura. E todo mundo tá careca de saber das falcatruz da Eminet né gente a Eminet é conhecida por manipulações como a gente esquece da franquia Produce né a queda da franquia Produce depois que descobriram que a Eminet fazia várias manipulações por trás e aí por causa disso a gente teve que acabar com a franquia Produce e acabar com o X1 que é o grupo que tinha acabado de debutar então assim manipulação já tá intrínseca ali na na veia da Eminet então isso já meio que mancha a imagem da própria premiação porque é da emissora né e a gente sabe que isso rola até com o Boys Planet tá de fato não houve manipulação na forma que os votos se dão mas a forma que eles estabeleceram o peso dos votos e como eles se dão e as edições dos programas e os evil edits que eles dão a manipulação continua rolando a diferença que agora que é uma manipulação estratégica agora é uma manipulação escorada por uma regra pré-estabelecida ou seja ninguém tá enganando ninguém você já vai estanear o grupo sabendo disso por sua conta e risco sabendo que metade dos seus faves não vão entrar porque a forma como o sistema se dá já foi feito pra prejudicar estrangeiros já foi feito pra prejudicar os membros que vão ser menos favorecidos por não ser coreanos então assim gente é muito difícil você não ser um pique da Eminete é muito difícil você acompanhar esses reality shows mas a gente sempre engole porque são os melhores deles são os melhores trainees são os melhores realities produzem os melhores grupos os únicos que conseguem vingar nos charts coreanos de alguma forma só que é sempre muito difícil então todo mundo já tem um pé atrás com o Mama todo mundo já tem um pé atrás com a Eminete quantas vezes a gente já viu o Win sendo distribuído nos programas de music shows da Eminete que a gente ficou tipo rapaz tá certo isso ao longo dos anos muito já se desacreditou e descredibilizou-se os programas da Eminete mas como ela é a maior emissora quando o assunto é music shows e K-pop o Monopólio sempre ficou na mão dela e a CJNM é um dos maiores grupos de música que a gente tem na Coreia de entretenimento então se for juntar entretenimento, televisão e música é o maior então é muito complicado você bater de frente com uma associação tão grande realmente as únicas pessoas que vão ter poder pra bater de frente com o Mama é a Big Three pelo menos tinha agora a gente tem a Hybe também então é muito difícil que eu sinto que até a Hybe agora tá começando a ver que o Mama não é essas coisas todas exato tá começando até tipo assim a dar preferência pra outros outras premiações por exemplo o New Jeans não tava no Mama mas o New Jeans vai tá no Melon que é agora esse final de semana mas aí você me pergunta mas Natalina não faz sentido CSM tem esse problema todo já foi tão desrespeitado pelo Mama por que o Rise tava lá por que o TVXQ tava lá por que o Les Seraphim que é da Hybe que talvez agora possa tá com o pé atrás talvez tava lá vamos lá gente ainda assim é uma premiação que muitas pessoas vão ver ainda assim é uma premiação que vai dar um aparato legal ainda eles não tão ainda vendendo suco guaravita com pizza eles dão só uma premiação da CJNM que é um dos maiores conglomerados de música e entretenimento da Ásia sim não é todo mundo que vai pegar e assistir qual a gente tinha lá em 2016 mas muita gente vai assistir querendo ou não a gente tá falando de grupos que são rookies ou que estão nos seus dois três primeiros anos então assim é product placement isso no marketing no RP é muito importante o que é product produto o que é placement colocação então você tá colocando o seu produto no mercado pras pessoas verem entendeu então quando a gente tá falando do RISE é um produto que precisa de product placement principalmente depois do afastamento do Sunran várias polêmicas orbitando o grupo o fato que o grupo é muito criticado por ser o pior vocalmente da história da ECM então tipo assim as pessoas que estão por trás do projeto RISE precisa provar pro GP que o RISE realmente merece esse voto de confiança que eles deram ao eleger o RISE como um novo grande grupo da quinta geração por causa de Get A Guitar então é um product placement interessante a gente tem o Nildin gente fazendo um sucesso estrondoso o Le Serafim também tá fazendo um sucesso estrondoso agora com o Perfect Nine inclusive batendo um recorde hoje de mais de dez dias no primeiro lugar no Melon nessas charts tão disputadas que a gente tá vendo agora nesses últimos momentos então assim falta isso aqui pro Le Serafim atingir esse mesmo nível de sucesso nos charts do que o Nildins então assim pra Hybe ter dois Nildins na casa por que não fazer entendeu a gente vai colocar um product placement interessante o Seventeen sabia que as chances deles de levar o primeiro grande desse sangue no Mama seriam muito grandes e que isso daria um momento muito incrível na internet pro Seventeen falar o que eles estavam pensando se aliviarem viver um momento que viralizasse nesses anos que o Seventeen realmente tá no topo como o maior boy group ativo na Coreia então seria pra eles interessante o Seventeen não precisa do Mama mas ele vai todos os anos pra mostrar aquilo que o Seventeen tem de melhor que são as performances eles sempre foram muito estratégicos e foi isso que trouxe o Seventeen tão longe eles serem conhecidos como os reis da performance os reis da sincronia e o palco do Mama é um lugar maravilhoso pra eles mostrarem isso eles sempre tiveram coisas contra eles uma empresa que tava falida eles não tinham aparato no início da carreira eles eram muitos então ter esse momento nos palcos de qualquer que seja premiação mas ainda assim nos palcos do Mama que em outrora teve o maior nome da história das premiações asiáticas é muito importante pro Seventeen mas o Seventeen não precisaria estar ali vocês entendem? que é uma escolha deles e então assim como o Nildin já chegou num lugar onde elas não precisam de fazer mais nada pra acontecer no Charts o Mama não é mais uma prioridade e eu acho que se acontecer se esse escolher serafim não vai ser mais uma prioridade aí quem que vai pro Mama? você tá entendendo? as empresas estão usando o Mama e não ao contrário e todas as polêmicas em relação aos vencedores dos prêmios do Mama já vem rolando desde 2007 vem rolando desde 2007 mas por que que só nos últimos anos o Mama tem perdido de fato aquele prestígio das pessoas quererem assentar e assistir a premiação? porque bom até pouco tempo atrás as performances as maiores performances do ano eram feitas no Mama então todos os fãs queriam assistir todo mundo queria assistir as performances desses artistas só que ao longo dos anos a gente tem visto uma troca também né a gente tem visto outras premiações crescendo alavancando tipo o Golden Disc Awards o AAA o Melon Music Awards o Korean Music Awards que tem tido performances mais trabalhadas e até mais extensas do que no Mama então o Mama tem perdido o prestígio até em questão de show em questão de show e a grande verdade é que tipo assim hoje se você perguntar qual que são as minhas apresentações preferidas de final de ano são os gaios os gaios de Jun os gaios de Chuk que tem vários gaios no final do ano acho que mais de um inclusive e assim na minha opinião o gaio ainda não tem o dinheiro que o Mama tem até mesmo o Melon que sempre foi a segunda maior o Melon chegou agora também sempre foi a segunda maior e os outros grandes prêmios que também estão despontando aí mas você vê que no final das contas gente não é nem só sobre dinheiro é sobre a lineup quem consegue esquecer o gaio de 2018 foi a última vez que a gente viu todos os grandes da terceira geração juntos quando eu digo todos gente tanto um grupo da terceira geração Blackpink tava o Red Velvet tava o Twice tava o BTS tava o Monsta X tava o Icon tava o Winner tava o Exo tava o Got7 tava o 101 tava estavam todos lá e a gente a gente a gente pode comparar em conclusão direitinho o que tá acontecendo com o Mama com o que tá acontecendo com o Grammy também o Mama perdeu nossa ninguém mais quer ver o Mama meu Deus é a pior premiação da Asa não gente todo mundo ainda quer ver o Mama a gente faz vídeo do Mama todo ano porque todo mundo quer saber sobre o Mama se você não tá assistindo você vai procurar saber quem ganhou a mesma coisa com o Grammy é a maior premiação da música por um motivo mesmo tendo diversas controvérsias principalmente nos últimos anos com o The Weeknd não sendo indicado em 2020 eles não dando esse ano o álbum do ano ou pra Beyoncé ou pro Bad Bunny que eram os favoritos pra ganhar o prêmio então a gente tá vendo realmente estratégias do Mama tipo trazer um BTS pra poder aumentar a audiência do programa que tem decaído muito nos últimos anos mas ainda o Grammy ainda é o Grammy as pessoas ainda querem saber os indicados a lista de indicados todo mundo fica lá esperando pra ver quando vai sair e se você ganha ainda sem um prestígio sabe mesmo que a premiação não tenha o prestígio de antes você não começou agora você começou quando o Grammy tinha muito prestígio então você ainda quer isso o Zé Venti tem todo o direito de chorar depois de nove anos de carreira recebendo o Mama porque quando eles debutaram receber o Mama era o maior momento da carreira de um artista eles tem todo o direito hoje eles tem 28 anos 27 anos mas o eu deles de 16 quer o Mama e eles tem todo o direito de realizar esse sonho a Teno Swift não precisa ser validada por um álbum do ano mas ela ainda quer ganhar então tá tudo bem pros artistas agora o público não vai aceitar qualquer coisa mais e por isso que hoje na hora que a gente vai ver os números das lives de pessoas que estavam assistindo a live do Mama esse ano foi risível foi muito pouco em vista dos outros anos e esses são os maiores motivos e a gente não vê onde eles conseguem melhorar isso se eles não mudarem categoricamente tudo o que eles fazem na hora de premiar os artistas e é isso gente infelizmente se o Mama não mudar isso vai continuar ladeirando daqui pra frente vai continuar sendo só pra trás e eu acho que o maior problema que o Mama tá enfrentando mesmo depois da descredibilização deles né culpa deles mesmo das falcatruas e de toda a corrupção da empresa eu acho que é o fato que nós audiências internacionais do Kpop agora realmente entendemos da indústria sul-coreana como a gente não entendia em 2016 em 2015 em 2017 a gente agora realmente entende como é que os charts funcionam a gente realmente entende como é que vendas funcionam a gente realmente entende do mercado sul-coreano porque nós que chegamos no meados da terceira geração já estamos no Kpop há quase 10 anos você é um dinossauro já é dinossauro entendeu a gente antes era zoado pelos dinossauro da segunda geração mas agora de fato a gente já entende então a gente sabe o poder dos charts os meninos da quarta geração são tristes porque eles não charteiam como as meninas todos sabem do poder dos charts então o Melon engoliu o mama porque o Melon de verdade reflete o ano que a gente teve no Kpop e não como diria o de drag vamos distribuir igualmente pra ninguém ficar com raiva entendeu pras crianças não brigarem então o que aconteceu as empresas começaram a disponibilizar os maiores aparatos pro Melon as performances lá estão mais finas estão mais divinas estão mais bonitas estão mais com cheiro de dinheiro mesmo porque os charts no final das contas é o que importa gente todo mundo quer chartear não adianta só vender todo mundo quer chartear então é isso gente o mama foi com Deus foi de arrasta pra cima e não tem o que ser feito se eles não mudarem a tendência é daqui pra frente só pra trás só piorar literalmente daqui a 3 anos ninguém nem ligar não tem mais mama não tem mais mama ninguém ligar mesmo então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta a sua opinião que a gente quer muito saber porque isso aqui como é um vídeo de análise não é um vídeo preto no branco tem várias outras vertentes não é exatas é humanas então vamos comentar dizer o que você acha a opinião de vocês assim que a gente é isso um beijo anjão